Olá, começa agora mais um vídeo paralelo do canal NB. Bom, você certamente já ouviu falar que as crianças são o futuro da nação. Além disso, me arrisco a dizer que as crianças são a salvação do rock'n'roll. Se você não... É porque você não conhece esses carinhas. Hoje você verá 5 crianças rock'n'roll incríveis! Filhos de satanás! Não, mano, essas crianças são foda pra caralho. Colocarei apenas um trechinho do vídeo e o link, né? Vou linkar no vídeo e também terá o link na descrição com os vídeos originais, ok? Mano, eu com 9 anos tava babando, velho. Já esse garoto que você vai ver de 9 anos já estava tocando Craze Train com o seu moicano. Ha, 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 ha Então aí fala que asiática é foda, né, os orientais, aí quando eu vi esse japinha tocando com o Ozzy eu tive que concordar. E oi, 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 oi! O que é isso? Por falar em olhinhos puxados, olha esta banda japonesa, uma banda de crianças japonesas, tocando em um programa de TV coreano. O que é isso? Música A próxima banda é composta por crianças de 8 a 10 anos, mais ou menos, e eles botaram pra fuder tocando o clássico Enter Sandman. Dá só uma olhada. Música 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 Bom é isso pessoal. Se você não está inscrito, clique neste botão para se inscrever no canal e receber notificação de novos vídeos, ok? Me siga nas redes sociais e veja a playlist dos vídeos paralelos que já foram postados no canal. Beleza? Paz, amor e empatia. Tamo junto. Beijo na bunda e até segunda. É nóis. Música 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 Música